Música Depois de ter lutado por vários lugares do Brasil e do mundo, Ivan Gomes acabou encerrando a carreira na temporada de 1976. Foi aí quando ele decidiu voltar às raízes do pai. Se dedicando à vaquejada, uma outra paixão. Música Ele nasceu numa fazenda, derrubando boi, aquela história. Então isso marcou muito a infância e o seu gosto. Então ele gostava muito de cantoria, gostava muito de cavalo. Uma vez ele comprou um cavalo tão caro, quando ele chegou de viagem, foi numa fazenda de um amigo e comprou um cavalo muito caro. E quando me disse o preço do cavalo, que eu vi que era o preço de uma casa, eu disse, isso não é um cavalo, é um colosso. E ele disse, pois é o nome do cavalo, porque o cavalo está sem nome, vou botar este nome. E o cavalo se chamou colosso até um dia que, lamentavelmente, o cavalo numa corrida quebrou a perna e ele teve que sacrificar. A professora Cléa Cordeiro conviveu com Ivan Gomes durante 25 anos e lembra, como ninguém, a personalidade dele fora dos ringues. Se dava bem com todo mundo, brincava com criança. Eu digo que Ivan se dava bem com criança de 3 anos, a criança de 80. Porque na academia ele tinha todo tipo, todas as idades, e ele era um ídolo para todos eles. Ele participou de uma aniversidade de um sobrinho meu em um colégio e foi a festa, foi a atração da festa, levantando todas as crianças, chamava todo mundo de meio campeão. E a gurizada chegava, imitava seu gesto, desafiava ele para lutar, ele fingia que aceitava. Então, era uma pessoa incrível. Estou resgatando, como eu disse, todas as palavras com que Ivan era classificado. E são inúmeras todas nessa linha que eu citei agora. Quando não estava viajando ou lutando, Ivan Gomes gostava de participar das programações sociais de Campina Grande, sempre ao lado de Cléa e dos amigos. Ele gostava muito de festas juninas, gostava de carnaval, brincamos muitos carnavais aqui no César Ribeiro e em João Pessoa no Cabo Branco. E de festas de um modo geral, as boadas que existem em Campina Grande. Então, Ivan era realmente muito alegre, muito divertido. E era uma pessoa, assim, muito alto astral. Então, dava gosto de estar com ele. Ele tinha hora para começar e, sinceramente, não tinha hora para terminar. Deixou um exemplo de tudo, de esportista, de pessoa que ele era também. Deixou vários exemplos. De humildade. O Camargo dele foi campeão mundial, praticamente. Aqui no Brasil, ele foi campeão brasileiro. E brigou para lá do Japão também. Mas era um cara humilde. Ele não era um cara pré-potente. Porque ele poderia até ser, porque o camarada lutador, conhecido lá para fora, tudo. E não, para mim, o maior exemplo é de humildade. O radialista Joacir Oliveira também teve a oportunidade de conviver durante alguns anos com Ivan Gomes. Tempos que ele faz questão de guardar tudo na memória. A recordação principal é de que Ivan era um cara que gostava de viver. Era um cara alegre, brincalhão. Gostava de dançar forró, de ouvir música de forró. Ouvia meu programa de forró todos os dias. Aí participava das vaquejadas. Ia lá na rádio para anunciar as vaquejadas e fazer aquele apelo. Pelo amor de Deus, bota em boi Mobral. Porque a turma tinha mania. Eu não entendo nada de vaquejada. A turma tinha mania de colocar boi escolado. Boi que já tinha sido rodado, já estava experiente. E tinha boi que gostava de pegar o vaqueiro na dividida. Aí ele tem que botar boi Mobral e coisa e tal. Aí fazia aqueles anúncios. Às vezes fazia uns apelos para o pessoal dar mais valor à prata da casa e tudo mais. Mas era isso que me sintonizava com ele. Ele gostava muito de festa. Aí convidava para tomar uma cerveja, vamos tomar um aperitivo. E eu saía para beber com ele muitas vezes. Foram muitas vezes. Não diria... Algumas dezenas de vezes, né? Algumas dezenas de vezes. E esse jeito dele bom, doce, isso chamava a atenção. Onde ele estivesse, a alegria estava. Mas apesar de toda a valentia nos ringues, fora deles Ivan também tinha suas fraquezas. E por incrível que pareça, morria de medo de assombração. Ele não assistia filme tipo Ghost. Ele não assistia. Ele não assistia nada que fosse referente a coisas assim de outro mundo. E de almas. E essas coisas assim. Talvez pela própria criação, né? Vem do setor rural. E se tratava muito dessas histórias, né? De Mula Sem Cabeça. Talvez ele guardasse um pouco dessa história. Só sei que ele não gostava mesmo. E certa vez fomos assistir um filme. Nos domingos nós gostávamos de assistir filmes. Cine Babilônia, Capitólio. E ele não sabia qual era o filme. E tinha sido escolhido por mim quando ele soube que era o exorcista. Então tivemos que mudar. Saímos do Capitólio diretamente para o Babilônia na época. Porque ele realmente não gostava. Era muito engraçado. E ele não sabia qual era o filme que 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 era o filme que